voar no pescoço, viu Thiago? Mas vamos lá, na produção nota mil da nossa Ana Lívia Dias, né? Com a gente ao vivo, o presidente do Conselho, Deliberatino Goiás, o Edmil Pinheiro. Edmil, de que forma que você analisa, né? Esse resultado na Vila Belmiro, e de uma forma especial, esse pênalti dado em prol do Santos, no finalzinho do jogo, o quarto gol do Santos. Edmil. Boa tarde a todos. Eu havia falado que eu não queria mais falar da entrevista, não iria dar, mas mediante a um acontecimento escandaloso desse, antes de eu falar, eu assisti o jogo, até foi um pedido dele, queria, que é que tem ajudado muito ao futebol goiano e quer voltar a ajudar o futebol, como já fez na sua vida. Está ao meu lado uma pessoa aqui, que aí, eu posso, o que eu falar, às vezes, é porque sou Goiás, sou torcedor. Então, aqui está o maior nome da Crônica Esportiva Brasileira, recebi aqui agora, Veneca Zagrande, Capelani, João Paulo, todos indignados. A palavra é indignação, né? E estou aqui, ao lado do meu compadre, o maior jornalista de Goiás de toda a história até hoje, senador da República, e antes de eu falar, ele falou, eu quero falar, pelo amor de Deus, eu não suporto ver o nosso Estado, o nosso time, dizer, não é você que está indignado, não. Então, eu vou passar aqui, se me permitirem, para o senador Jorge Cajuru, para que emita opinião sobre este lance. Sim, e 14, senador Jorge Cajuru, um prazer, a voz que o Brasil conhece, ao vivo, aqui no microfone da Band News Goiânia. Senador, primeiro, um prazer tê-lo aqui na Band News Goiânia, se é ao lado do Edmil Pinheiro. O que você fala desse lance, a gente aqui na Band News Goiânia, nas eras do esporte, prontamente, na hora que aconteceu o lance, a gente falando aqui dessa vergonha. Lance vergonhoso, pênalti dado, o halter ali, no máximo, deslocou no ombro, lance ali de disputa de espaço, e arbitragem, mais uma vez, senador, mais uma vez, prejudicando o Goiás nessa seriado do Campeonato Brasileiro. Qual a sua avaliação? O Goiás foi prejudicado novamente, senador? Bom tê-lo aqui na Band News Goiânia. Parabéns pelo seu trabalho fantástico de representação, representatividade ao povo goiano, ao futebol, ao esporte goiano, ao futebol goiano te ama, os clubes goianos também, a torcida goiana também te adora, e tá morrendo de saudade de você, viu, senador? Seja bem-vindo, Cajuru! Muito obrigado, de coração, o Tiago, o André. Primeiro, um agradecimento a vocês dois. O Nivaldo, eu já agradeci nas minhas redes sociais, e aproveito pra agradecer aqui a grandiosidade dele, o que ele falou sobre a minha decisão junto à Polícia Federal, que é o Ministério da Justiça, em relação ao treinador português do Goiás. Então, quem não tem gratidão, não tem caráter. O meu carinho a vocês três, aos ouvintes, Deus e saúde. Eu voltei a ficar revoltado, porque há muito tempo eu não assisti um jogo de futebol. Resolvi a voltar, ver, por causa do meu compadre, Edmilio Pinheiro, que eu respeito, pelo amor que ele tem pelo Goiás, a vida que ele dedicou inteira ao Goiás, abriu mão até de família, de tudo, eu sei o quanto que ele sofre, e ver jogo com ele é algo emocionante, porque ele fica o tempo inteiro emocionado, o tempo inteiro chateado com alguma coisa, com algum lance. Quando eu cheguei, o Goiás estava perdendo por 3x1, e eu brinquei com o filho dele, que é como se fosse o meu filho, Edmo Neto. Falei, Edmo Neto, traz lá uma cervejinha pra mim, que o Goiás vai empatar o jogo. Ele falou, como é que você sabe? Eu conheço futebol, meu filho. Eu fiz nove Copas do Mundo e seis Olimpíadas. O Goiás vai empatar o jogo. E empatou. E eu, sinceramente, pra mim, o jogo ficaria 3x3. Só que faltando sete minutos, senhoras e senhores, meus amigos, minha gente, é claro que eu escrevi no meu Twitter, daqui a pouco vocês podem ler, o Twitter, arroba senador Cajuru. Eu falei, esse juiz tinha que ser preso. Preso. Eu sou vice-presidente da Comissão de Esportes, que é uma CPI criada no Senado Federal agora, que só teve uma sessão. Quarta-feira tem de novo. O presidente é o Romário. E a gente vai dividir. Cada dia um vai ser o presidente. A gente vai fazer um revezamento nós dois. Eu acho que a gente tem que voltar a discutir a questão da arbitragem no Brasil, porque me fez lembrar, Nivaldo, Tiago, André, ouvintes da Band News, os tempos de José Roberto Wright, que vocês se lembram, Flamengo e Atlético Mineiro no Serra Dourada, se lembram, Taça Libertadores da América, enfim, José Assis Aragão, o futebol, para mim, não tem mais árbitro. Eu desanimo de ver os erros da arbitragem, e esse cara tinha que ser preso, esse juiz, porque ele foi teatral. Ele marcou o pênalti e só foi lá no VAR para fazer teatro com a torcida. Ele não ia mudar a opinião dele. Ele já tinha a opinião dele definida. E ali, é claro, o Santos com o jejum, perdendo numa situação difícil, torcida revoltada. É evidente que isso aí foi um assalto. O Goiás foi roubado, literalmente. E é preciso dizer, e eu cumprimento vocês, pela coragem de vocês, porque vocês, talvez os únicos da imprensa goiana, que estão batendo dessa forma na arbitragem. Porque o Goiás me descia virar o placar, inclusive. Me descia fazer 4 a 13. E eu tinha essa expectativa, porque faltavam mais minutos, além dos 45. E, de repente, o juiz faz o que ele fez. Então, é preciso que isso seja discutido em todo o Brasil. Grandes jornalistas do país ficaram, como o Edminho disse, indignados. Estão escrevendo em suas redes sociais. É só a fera da imprensa brasileira. João Paulo, o Vene, enfim. O jornalista minimamente honesto que disser que foi pênalti, ele não é honesto. Ou ele é santista, ou ele ganha dinheiro do Santos, ou ele é vagabundo mesmo. Ou ele não sabe nada de futebol. Porque não tem cabimento, meu Deus do céu. Mas não tem cabimento mesmo. É de se revoltar. É de se revoltar. É de se indignar. E que a torcida esmeraldina entenda isso. Porque isso aí não adianta a torcida colocar a culpa em dirigente, colocar a culpa no treinador, colocar a culpa em quem cometeu o pênalti. Porque isso é uma injustiça. Isso é uma sacanagem se o torcedor fizer isso. O torcedor tem que entender que, infelizmente, o Nivaldo sabe disso. Há quanto tempo que ele mexe com futebol e começou comigo na Rádio K. É evidente que árbitro de futebol a maioria tem má intenção. Eu vou concluir e voltar para o Edminho Pinheiro com o André, com o Thiago, com o Nivaldo, dizendo uma frase que talvez vocês não se lembram dela. Ela é do Milor Fernandes no livro Bíblia do Caos. Milor Definitivo. A frase é o seguinte. O dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo. Aí eu pergunto. Dinheiro não compra o juiz? Claro que compra, gente. Eu volto com o Edminho Pinheiro aqui. 1h20, 1h20 da tarde agora. Edminho Pinheiro, vamos lá então ao vivo. O Nivaldo até tinha alguma coisa para falar aqui para o nosso senador. O Nivaldo Carvalho, você está me ouvindo agora? 1h20, Goiás prejudicado pela arbitragem, perde o jogo. 4x3 para o time do Santos. Cajuru, Jorge Cajuru, a voz que o Brasil conhece, esse grande senador da República, esse grande nome da história, do rádio goiano. O homem que criou esse modelo de rádio que a gente faz até hoje, esse grande ídolo de todos nós, ao vivo na Band News Goiânia, também indignado com a arbitragem, meu querido Nivaldo Carvalho, Jorge Cajuru, ao vivo, exclusivo na Band News. Fala, comandante. Eu não sei se o Cajuru ainda está, está na escuta, se estiver, está na escuta. Estou ouvindo, Nivaldo. Estou ouvindo com o maior prazer, Nivaldo. Oh, prazer é nosso, Cajuru. O Cajuru, ao longo desse campeonato, o Goiás já foi prejudicado várias vezes, desde praticamente a primeira rodada do campeonato, o Goiás tem reclamado e de forma pertinente em relação a esses erros de arbitragem. Acho até que o Edminho, principalmente, já está até cansado de tanta reclamação e reclamação de fatos que realmente aconteceram prejudiciais ao Goiás. O que fazer? Porque o Goiás já buscou ajuda na federação e já foi na CBF, já reclamou em todos os canais. E os erros continuam acontecendo. O que fazer para reverter isso? Nivaldo, querido, eu, você me conhece bem, do mesmo jeito que eu te conheço, eu agora, como senador da República, o que eu posso fazer é o quê? Primeiro, eu já convoquei, não sei se você tomou conhecimento, na primeira reunião da Comissão de Esportes, presidida pelo Romário e eu sou o vice-presidente dela, eu apresentei um requerimento aprovado por unanimidade. Nós convocamos o presidente da CBF para, na outra quarta, estar conosco, na CPI, na Comissão de Esportes, para discutir vários assuntos com ele. Casas de apostas eletrônicas, manipulação de resultados de futebol, racismo no futebol, a violência que voltou nos estádios com torcidas organizadas, que, na verdade, não são organizadas, são torcidas criminosas, na minha opinião, de volta, a gente tem que questionar eu, Romário, os membros, eu vou conversar com cada um deles, o Girão, a Leila, amanhã mesmo, em Brasília, eu vou falar com cada um deles e nós vamos fazer um requerimento apresentando ao presidente da CBF essa questão da arbitragem, não só com o Goiás, vamos analisar outros times que também estão sendo prejudicados e erros primários da arbitragem, erros graves, então, para mim, o presidente da comissão de arbitragem da CBF tem que ser demitido, tem que ser substituído, como é que ele chama? Eu nem sei como é que ele chama, o Edmil me falou que eu não quero nem saber o nome dele, mas amanhã eu pego o nome dele para apresentar esse requerimento. Então, Nivaldo, é isso aí, é isso mesmo, o Edmil falou o mesmo nome que você falou. Esse requerimento, ele tem que ser feito urgentemente para que os árbitros passam a ter medo, porque essa comissão de esportes criada no Senado Federal, ela é, na verdade, uma CPI. Então, nós vamos puxar a capivara desse árbitro, nós vamos exigir o sigilo bancário dele, sigilo bancário dele, e eu vou abrir amanhã o requerimento pedindo o sigilo bancário dele, porque, de repente, amanhã ele vai receber um PIX, ou daqui a pouco ele recebe um PIX, porque não tem cabimento do que ele fez, Nivaldo, o que ele fez é aquele tempo que você lembra, aquele tempo que a gente ficava revoltado com José Assis Aragão, José Roberto Reit, só que era um tempo que para mim não iria voltar, para mim iria ter uma renovação, e eu não entendi a TV Globo, o Edmín me contou, você já sabe, eu não sabia, a TV Globo não tem mais comentarista de arbitragem, porque se o Paulo César de Oliveira estivesse comentando esse jogo na Globo, Nivaldo, com certeza ele ia criticar o árbitro, porque você há de conviver comigo que arbitragem é algo que você tem que deixar um ex-árbitro da opinião, normalmente o comentarista de futebol ele é mais o lado técnico, ele analisa taticamente o jogo, quem está jogando bem, quem está jogando mal, por falar nisso eu não sei se você concorda comigo, Nivaldo, eu falei para Edmín, eu acho que o treinador português está cometendo um erro só, o Goiás não pode num momento jogar no 4-3-3, o Goiás tem que voltar a jogar no 4-4-2, o esquema tático está errado, então esse é um assunto para você, para mim, para quem comenta futebol, para o Cacau e os seus demais comentaristas, na Band News, agora, a questão da arbitragem ela tem que vir de Brasília, é somente através de Brasília que graças a Deus através de mim foi criada essa comissão de esportes que vai funcionar, repito a você e concluo para não ser longo, como uma CPI do futebol Nivaldo Cravalho. 1h25 da tarde agora, senador Cajuru, para a gente ouvir aqui também o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Edmil Pinheiro, depois dessa derrota extremamente prejudicado o Goiás, daqui a pouco muito mais para você, ouvinte do FM 90.7, no YouTube, Rádio Bandiluz Goiânia, 4x3 para o Santos, com uma participação decisiva, direta da arbitragem nessa derrota do Goiás, o Marcelo Borges, nossa camisa 10, tem também aqui uma palavra, uma saudação para você, senador, Jorge Cajuru, ao vivo e exclusivo, a voz que o Brasil conhece, impressionante, o Marcelo, nossa audiência já estava lá em cima, liderança que ninguém discute, Cajuru, meus amigos, minha gente, ele fala, audiência duplica, coisa maravilhosa, fala Marcelo Borges. Nós que tivemos o privilégio de trabalhar com o mestre Cajuru, que nos ensinou muito, né, André Rodrigues, o homem é um fenômeno da comunicação, grandes histórias, estamos precisando tomar aquele vinho, meu senador, você me abandonou. Marcelo, está me ouvindo? Claro, eu te ouço sempre. Deixa eu te contar, bom, primeiro amanhã, vamos falar, você me ligou, aquele dia não estava passando bem, eu estou à sua disposição sempre, você é meu irmão, só fazer uma colocação aqui, porque toda vez que eu chego em Goiânia, que eu ligo a Band News e vejo você comentar, eu tenho vontade de ligar para o Nivaldo, a gente estava sem conversar há algum tempo, mas ligar para o Nivaldo e falar, Nivaldo, parabéns, você tem o melhor comentarista da imprensa goiana, mas disparado, longe o melhor comentarista, porque a gente é de um tempo que tinha Draulas Vaz, que tinha Mané de Oliveira, né, eu não, não vou nem colocar meu nome, mas o Marcelo Borges é um ex-jogador de futebol que pode comentar na Rede Globo, na CNN, onde ele quiser, então você ouviu a opinião do Marcelo Borges, primeiro que você vai ouvir a opinião de um cara honesto, 100% íntegro, tanto que não está rico, nunca roubou, nunca fez sacanagem, então é um cara inteiramente honesto e conhece futebol para caramba, então a Band News tem disparadamente em Goiás o melhor comentarista de futebol chamado Marcelo Borges. Mestre Cajuru, tirando esse lance da polêmica do pênalti, você assistiu o jogo atentamente ao lado do Edmin, eu preciso é te fazer essa pergunta jornalisticamente pelo conteúdo que você tem, o maior nome da imprensa desse país. Onde o Goiás vai? O potencial do Goiás no jogo de hoje te agrada? O Goiás com esse elenco permanece na Série A do Campeonato Brasileiro? Bom, eu voltei a ver futebol exatamente agora, correto? Porque eu fiquei muito chateado do Marcelo Borges com a situação do treinador português quando o Edmin me ligou e você sabe eu amo a família Pinheiro, eu pertenço à família Pinheiro, fui casado com a Pinheiro por 10 anos, tudo, e tenho amor, o pai do Edmin era como um pai meu, o Edwin Pinheiro, que foi na verdade o maior dirigente da história do Goiás, o Ailê, a gente tinha discussão, tinha briga, mas sempre a gente teve um relacionamento especial, de tomar vinho junto, de bater papo junto, eu nunca desrespeitei principalmente a honra do Ailê Pinheiro, e eu fiquei vendo o jogo e conversando com o Edmin, primeiro eu fiz essa observação que eu não sei se você concorda comigo porque você conhece futebol mais do que eu, eu não vou discutir futebol com você, você entende mais do que eu, eu entendo de rádio, futebol você entende mais do que eu, eu sei o Nivaldo, agora você concorda comigo que esse esquema de jogar no 4-3-3 hoje para o Goiás é uma fria? Eu concordo, tem que reconhecer o tamanho do Goiás nacionalmente falando, tanto é que o Goiás ano passado ele jogou dessa forma que você está questionando, o Cajuri permaneceu com tranquilidade para a temporada de 2023, o treinador está chegando agora, veio de outro país, a gente sabe que ele está se adaptando ao novo esquema, uma nova metodologia que é o futebol brasileiro, que daqui a pouco eu espero, e o torcedor do Goiás, na sua maioria, esperamos que o Armando Evangelista possa encaixar nesse perfil e o Goiás, na sequência de jogos, se tornar aquele time competitivo, que é aquilo que o torcedor espera. E de antemão, te agradecer pelas palavras e dizer que você sabe da minha sinceridade e o respeito que eu tenho com o nobre senador, o maior nome da imprensa desse país e a gratidão eterna por você. Só precisamos tomar aquele vinho. Vamos sim, vamos tomar e ir naquele restaurante que você gosta, que é uma delícia. Agora, você foi muito feliz no seu comentário. Esse treinador, ele é acima da média, o Armando, e ele está conhecendo o time, está conhecendo os jogadores. Na minha opinião, rapidinho, ele vai mudar essa questão tática. O Goiás, para mim, tem toda a chance de sair da zona de rebaixamento. Nós temos muita rodada ainda pela frente, temos um segundo turno inteiro. Então, é hora da torcida do Goiás. Eu faço aqui esse pedido a ela pelo amor que eu tenho por ela e a torcida do Goiás sabe do meu amor sincero desde os tempos em que eu levava 30 ônibus para Campinas, para Belo Horizonte, que eu fazia jogo com ingresso a R$2 e a torcida do Goiás gritava o meu nome no estádio. Então, eu quero pedir de coração a vocês, tenham paciência, tenham a compreensão de que o Goiás está sendo prejudicado, o time não é ruim, de forma alguma, não é um time bom para ficar entre os quatro. Claro que não. O ano que vem, o Goiás, na minha opinião, ficando na primeira divisão, se Deus quiser vai ficar, eu acho que vai ter mais patrocínio, vai ter condição de montar um time melhor e esse treinador da mesma forma. E eu aproveito aqui para dizer que estou feliz demais de ver o Vila Nova no momento que vive. Porque eu sempre sonhei, o Nivaldo se lembra, na Rádio K, o Atlético tem que recuperar, agora o Vila Nova, nesse momento, ele está me dando muita alegria, porque na Rádio K, eu fazia comentários, quase chorando, que eu não queria morrer sem ver o Vila Nova na primeira divisão do futebol brasileiro. E pelo jeito, realmente, Deus não quer a minha morte, quem está querendo a minha morte é o meu suplente senador. Mas, coitado, é perigoso ele morrer primeiro porque eu. É frio a desejar morte para o Cajuru. É melhor não desejar. Então, eu acho que eu vou estar vivo, ver o Vila Nova na primeira divisão, ver o Goiás mantido na primeira divisão, ver o Atlético se recuperando e, para não ser longo e deixar vocês à vontade aí, que vocês têm muita coisa para comentar ainda, para falar, o que eu falei, Marcelo, eu amanhã já cumpro no Senado. Os requerimentos que eu vou apresentar, já no meu Twitter, podem ler, eu já estou batendo nessa arbitragem e vou voltar a colocar como prioridade na nossa comissão de esportes que é a CPI do futebol minha e do Romário e dos outros membros, Leila, Girão, nós vamos voltar a discutir a questão da arbitragem no Brasil e vou exigir amanhã que quebre o sigilo bancário desse juiz que ele vai ouvir de mim o que eu falava antes, prazerosamente. como é que é o nome dele mesmo? Seneme. Seneme. Não, o juiz, o juiz do jogo. Bruno Arleu. É Bruno Arleu, isso, isso, que apitou o jogo hoje. Senhor Bruno, o senhor roubou o Goiás, portanto, o senhor tinha que estar preso nesse momento. E eu quero o seu sigilo bancário porque eu quero saber quanto o senhor recebeu, qual foi o pix que o Santos mandou pro senhor. Abraço a vocês todos, muito obrigado, foi um prazer, um privilégio nesse domingo ter a oportunidade de voltar a falar no rádio, na Band News e com uma equipe dessa qualidade que tem e que precisa evidentemente ser reconhecida por todo o estado de Goiás e por todas as empresas e patrocinadores do estado de Goiás. Um beijo, Deus e saúde a vocês todos. Muito bem, muito bom ouvir aqui nosso senador da República, Jorge Cajuru, a voz que o Brasil conhece com a mais absoluta exclusividade falando desse lance vergonhoso, Goiás extremamente prejudicado pela arbitragem. O Edmil segue da linha com a gente, André Rodrigues, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás ao vivo com a gente, o Goiás perde o jogo para a equipe do Santos 4x3, já na tela do YouTube para você, a postagem do senador Jorge Cajuru contundente foi direto, disse que vai convocar o pessoal da arbitragem do Brasil para dar explicações que era inclusive a suspensão de todo tipo de sigilo bancário para saber se teve ou não alguma coisa porque chama atenção meus amigos, todo jogo o Goiás é prejudicado, todo jogo tem um lance que chama atenção da arbitragem contra o Goiás, nunca a favor do Goiás, sempre contra, é pênalti, é gol estranho, é expulsão estranha, meu Deus do céu, que coisa é essa? 1h34 da tarde agora Edmil Piero está chegando ao vivo o exclusivo com o nosso André Rodrigues a superfeira da informação 1h34 da tarde agora com o jogo da Band News oferecimento Vedasil as melhores marcas, produtos certificados, serviços...